Com a pausa das seleções, o calendário ainda não estava totalmente definido no que aos jogos do Campeonato Português dizem respeito. A Liga informou que o jogo entre o Santa Clara e o Benfica se vai jogar num sábado, 11 de setembro, às 5 horas da tarde, nos Açores, 1 da tarde, no Canadá. Dos 4 jogos para o Campeonato, o Santa Clara tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Ocupa o 12º lugar, ainda distante do líder Benfica, que só venceu na presente temporada em Portugal. Luís Filipe chega por empréstimo do Sporting ao Santa Clara. Foi anunciado esta segunda-feira, na véspera do fecho do mercado de transferências dos principais Campeonatos Europeus. O avançado de 27 anos vai jogar de Açor ao Peito até ao final da presente temporada. É uma sensação boa, porque eu já conheço o Santa Clara de jogado, muitas vezes contra. E agora jogar a favor vai ser uma situação nova, mas eu espero que seja muito boa para mim e para o Santa Clara. Pelo clube da Alvalade, Luís Filipe marcou 17 golos em 47 jogos oficiais. Em janeiro do ano passado, sofreu uma grave lesão que o deixou fora dos relevados durante mais de um ano. Sem espaço no plantel de Rubén Amorim, o avançado tentará agora relançar a carreira no clube açoriano. Depois de um grande tempo parado de lesão, é normal, existe um bocado de desconfiança por parte das outras pessoas, mas pela minha parte eu já me sinto muito melhor e pronto para ajudar o Santa Clara. O brasileiro ex-sporting terá a companhia de Andrei Sindris, o jovem defesa central de apenas 22 anos. Chega o emblema açoriano proveniente do Botossani, da Roménia, clube onde esteve nas últimas 4 temporadas. Fez 90 jogos e apontou 4 golos. O Internacional Sub-21 pela Roménia vai prosseguir a carreira no Santa Clara. O clube açoriano também despachou no fecho do mercado o avançado Gustavo Vieira, de 20 anos que vai alinhar por empréstimo no Fénix, do Uruguai, até ao final da presente época. O clube açoriano também despachou no Fénix, do Uruguai, até ao final da presente época.